Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e o vídeo de hoje é um vídeo de recebidos da Mary Kay. Eu recebi esses produtos aqui da loja Arrasa no Visual, que é a loja da Carol. A Carol tá dando uma pausa com a Mary Kay, então os produtos estão em liquidação, vale a pena entrar em contato com ela e ver o que ela ainda tem, porque ela tem um estoque bem generoso, e ver como é que tá o preço, como é que ela faz o frete, negociar com ela e tá, porque ela tá queimando todo o estoque dela. Então vale muito a pena. Bom, vamos começar lá com os recebidos. Ah, antes disso, vou deixar os contatos da Carol tá aqui no box de descrição pra vocês entrarem em contato com ela, se vocês se interessarem aí e ver como é que tá os produtos, tá? Fala com ela, gente, que tá muito bacana. E agora sim, vamos lá conferir tudo que eu recebi. Gente, vou começar com essa caixinha aqui, ó. E essa caixinha aqui, ela é ideal pra presente, é uma caixa muito bonita. Ela abre assim, ó, na lateral. E aqui dentro vem três itens, tá? Então vem o perfume que combina com o hidratante e vem um batom também, líquido vermelho. Então aqui, ó, tem o batom, né, que eu já falei, que é o batom vermelho. Tem... Acho que é um nectarinho. Aí veio esse hidratante aqui, ó. Esse aqui, gente, é o Trupassion. É uma loção corporal. Eu já tô usando e eu já posso dizer pra vocês que é muito bom que a pele absorve, sabe? Não fica grudento. Nada disso. Que a gente não gosta, né, dessa sensação de tá colando. Então esse hidratante é muito bacana. E aí veio também a colônia, tá? Eu achei bem bonito a embalagem, assim, ó. Vai ficar bem bonito, né, de decoração. E o cheiro é muito gostoso, tá, gente? É um cheiro doce. Bom, aí eu já tinha recebido uma linha de tratamento pro rosto. Vou deixar passando aqui nos cards até, porque eu fiz um vídeo pra vocês falando, né, como que eu preparo a pele antes de passar a maquiagem, com todos aqueles cuidados, limpeza, tônico e tal. Fiz com Mary Kay, vou deixar aqui pra vocês. Aí ela me mandou mais produtinhos também. Aí tem um hidratante facial e ele tem proteção 30. Essa embalagem branquinha e rosa aqui, que era aquela verde, sabe? Aí eles repaginaram esse produtinho aqui. Aí esse daqui, gente, é pra todo tipo de pele e ele é livre de óleo e fragrâncias, tá? Então, pra quem tem pele oleosa, pra quem não gosta de produto perfumado, tem esse produtinho aqui que é muito legal. Que você hidrata a pele e já protege, né? Veio outro também, que é esse aqui da linha Timing Wise. Esse aqui também é um hidratante facial. A diferença dele é que ele é um anti-age. Também tem... Ele é um anti-age, então ele reduz as linhas de expressões. Também tem protetor solar UVA e UVB, fator solar 30. Aí veio também uma máscara. Eu já usei. Ah, adorei essa máscara aqui. Aqui tá todo em inglês. Ele é o quê? Máscara hidratante e renovadora em gel. Para pele seca, oleosa, isento de óleo e fragrâncias também. Então, eu gostei bastante de usar. Vem um produtinho que eu tô amando e eu tô usando toda noite, que é esse aqui, ó. Para a região dos olhos. E eu achei bem legal que ele é assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é geladinho e tá bem gostoso quando você aplica e massagina, sabe? Com ele gelado. Só que aí ele esquenta e eu espero um tempinho ele esfriar pra depois fazer o outro olho. E veio uma linha que é maravilhosa, só que tem que tomar cuidado pra usar, que é esse aqui, ó. Que é um e dois passos. Que é aquela microdermabrasão. Gente, é maravilhoso esse produto aqui, ó. Pra fazer esfoliação no rosto, sabe? A pele fica macia, fica limpinha, lisinha. E você quer fazer toda hora, sabe? Mas não pode, porque é uma esfoliação bem forte. Ah, veio outro creme também que eu adoro. É esse aqui, ó. E ele é de Vanilla Berry. Eu achei bem gostoso o docinho. E estamos acabando os cuidados. O resto que eu vou deixar aqui é tudo make. Veio bastante coisa de make também. Veio também o kit lábios de seda. Que são esses dois produtinhos aqui. Que tem o passo 1 e o passo 2. Então, o passo 2 é um bálsamo para os lábios. E o passo 1 é uma máscara para lábios. Então, você passa, faz uma esfoliação e depois você vem e passa um bálsamo. É maravilhoso isso aqui, gente. Principalmente pra gente que usa muito batom mate. E vai machucando a boca, sabe? Fazer isso aqui dá uma pausa, dá uma aliviada para os lábios. Bem bacana. Vamos para a parte de make. Veio essa caixinha aqui, ó. Pequenininha. E aí, nessa caixinha, veio o famoso delineador preto. Eu já testei um delineador deles do U, né? Vou deixar aqui no card pra vocês. E aí, veio esse aqui, ó. Pretinho. Também veio o pincel junto, tá? E esse pincelzinho aqui, ó. Veio também delineadores coloridos. Um dourado e um verdinho, que são esses daqui, ó. Então, de delineador foi isso. Aí veio dois de blush. Um é o Pishy Pop e o outro é o Rising Berry. Palavra difícil. Então, esse rostinho aqui é o Rising Berry. E esse vermelhinho aqui é o Pishy Pop. Eles parecem bem fortes assim, gente. Mas não é muito não, tá? Na hora que passa e espalha, fica bem natural. Eu não vou mostrar aqui pra vocês agora, gente. Fazendo swatch, tá? Porque eu quero tirar fotinha dos produtos, assim, bonitinho. Mas vai ter swatch lá no meu Instagram. Vou deixar passando aqui pra vocês irem lá depois e ver o swatch, tá? Ainda de blush, veio um duo de blush. E eu acho que é um iluminador. Ó, ele aqui assim, tá vendo? Ele brilha bastante. Eu acho que é um blush e um iluminador. Vamos falar de sombra agora. Mas antes de falar de sombra, eu vou falar que veio um primer de sombra. Eu tenho um desse. Eu tô no pinzinho. E aí eu já não tô quase usando mais, economizando. Pra usar outros, né? No lugar. Porque tá acabando. E esse primer de sombra é muito bom. Antigo. No começo do canal eu fiz um vídeo dele. Vou deixar aqui pra vocês. Vieram dois corretivos. Ó, vieram esses dois aqui. Esse aqui é mais claro que o meu tom de pele. É o bege 1. E esse daqui é o amarelo. E eu já estou testando também. Eu ia falar de sombra e mostrei um corretivo, né? Mas vamos voltar pras sombras. Veio três trios. Pra quem me segue no Instagram viu que eu já usei essa aqui. Já fiz uma make com ela. Teve muita gente que curtiu minha proposta de make. Que falou que tinha esse produtinho aqui e não usava. Dá pra fazer uma make bem legal. Aí veio esse aqui. Que é o roxo, o preto. Esse daqui é um rosinha, tá? E veio este aqui também. Aí veio dois duos das sombras. Que são esses daqui. Preto, azul. Acho que é terra cor esse aqui. E um amarelozinho. Bom, de sombra foi isso. Agora vamos falar de base. Veio cinco bases. Veio uma que é a beige 5 com acabamento luminoso. Que eu nem sabia que Mary Kate tinha isso, ó. Hum, mas é essa aqui, tá? Também da linha Time Wise. Então veio essa aqui. Dizem que vai ser a nova tendência aí, né, gente? Acabamento luminoso e não mais acabamento mate. Então já tem minha base. Veio duas bases da Time Wise mate. Uma na beige 5 e outra na beige 6. E veio dois CC Creams. Um claro e um claro pra médio. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, é assim. E eu achei a embalagem bem legal. Que ela é de pump. Ó, a embalagem é de pump. Bem legal, né? Bem diferente. Então de base, CC Creams, foi isso que veio. E aí vieram lápis. Veio um lápis labial. Ó, nessas cores. Lápis labial. Um lápis marrom. E um lápis prata. Aí veio um lápis universal. Pra sobrancelha. Gostei que o meu tava acabando. Quem viu meu vídeo aí falando de sobrancelha, viu que vou tá só o toquinho. E eu uso muito lápis pra sobrancelha. Tô usando mais que sombra. Tô achando que dá um efeito mais natural que sombra. E veio um lápis sombra também. Clarinho assim. Dá pra iluminar a sobrancelha. Usar ele de base pra sombra. Acho que é um coringa. Então, gente. Agora vamos falar de batom. Eu já mostrei pra vocês que vem um batom líquido vermelho, né? E veio esse aqui também. Que é um batom líquido rosa. Esse é o Pink It Over. Isso. Pink It Over. Deve ser assim que fala. Veio um gloss também. Bem bonito. Bem bonito. Assim, ó. Meio cromado. Roxo, sabe? Com bastante metalizado. Veio esse batom que eu estou usando. Ele é bem cremoso. Bem hidratante. Eu achei a cor dele. Fantástica. Fantástica. Muito linda. É bem natural, né? Bem cor de boca. E esse é o natural chique. Não tem. É dessa caixinha. Ai, acidente de percurso, gente. É dessa caixinha aqui, ó. Preta e prata, tá? E aí veio o Tangerina Pop. E esse abre bem diferente, assim, ó. Você empurra aqui e ele abre. Aí veio o Tangerina Pop, que é bem laranja. E o outro é o Me Coral. É isso mesmo. Color Me Coral. Também é um laranjinha, mas eu acho que ele é mais neutro. Outro, sabe? Mais frio e o outro é mais quente. Veio quatro Gloss. Esse é o Shock Tarte. O outro é o Pink Luster. Essa cor aqui. Bastante Shimmer também. Fruta cor. Aí veio um roxinho também com essa fruta cor. Berry Tarte. Eu acho que o Tarte é porque ele é fruta cor. Bem bonito, né? E veio o vermelho, que é o Rocket. Rocket Red. Esse é o Tenet. Essa cor aqui é um nude marrom, parece, né? A tampa, ele é metalizado. Não sei se vai ser assim nos lábios também, né? A tampa que eu digo é essa cor aqui, sabe? Lá tem brilho. Esse daqui não tem. E esse daqui é o Sunny Citrus. Aqui é aquele vermelho bem escandaloso. Aqui tem o Frost Rose. Que é aquele roso, rosa antigo, sabe? Bem bonito. É metalizado. Esses são batons mate, tá? Aqueles são cremosos. Esse é mate. Esse é o Red Amore. Que é um batom vermelho vinho. O próximo é o Grazi Violet. Que é um roxo bem escandaloso. Bem maravilhinho. Maravigold, como diz minha amiga Tatar. Esse é o Orange Mindy Nude. Ó, outro laranjão. E o último produtinho pra mostrar pra vocês. Acho que esse vídeo não ficou tão grande, hein, gente? Pelo tanto de coisa que tinha pra mostrar. É o Belíssimo Nude. Ai, amei, gente. Olha que lindo. Muito bonito, né? Mostrei pra vocês todos os recebidos. Tem muito produto pra fazer resenha. Já vai deixando aqui nos cards o que vocês querem ver. Nos cards, não. Nos comentários o que vocês querem ver primeiro. Pra eu poder priorizar, tá? Porque às vezes o produto que eu acho que eu quero testar não é o que vocês querem ver. Então deixa aqui nos comentários. E lembre de acessar aqui o Instagram da Carol. Ou me chama no direct. Eu vejo se eu passo o celular dela. Pra vocês correrem lá e ver o que ela tem em estoque. Porque ela tá queimando tudo, tá? Então tá valendo muito a pena. Tem muita gente procurando. Tipo, a base eu acho que tava por metade do preço, sabe? Tava valendo muito a pena. Então é isso, gente. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. E tchau. 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 E aí E aí E aí Tchau.